Gente, voltei de novo Você lembra aquelas tilápias Que rendeu mais de 1.800 visualizações Rapidinho Que um amigo meu mandou pra mim Da pescaria aqui na Vagem das Flores Hoje ele me mandou uma carpa Olha que maravilha Olha o tamanho dessa carpa E o homem é tão caprichoso que ele deixa ela limpinha Olha Olha aí pra você